Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Amém. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. São Miguel, coroado de honra e de glória. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade. São Miguel, guardião do paraíso. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante. São Miguel, luz dos anjos. São Miguel, baluarte da verdadeira fé. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. São Miguel, socorro muito certo. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. São Miguel, mensageiro da sentença eterna. São Miguel, consolador das almas do purgatório. Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. São Miguel, nosso príncipe. São Miguel, nosso advogado. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvimos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Rogai por nós, glorioso São Miguel. Príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova. E concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós, cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos, livrai-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia a mais na fidelidade em servir a Deus. Amém. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes como o príncipe de vossa igreja, o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora de nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença de vossa poderosa e augusta majestade. Pelo merecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus vos salve, ó Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salva. A vós, Bradão, desegredados, filhos de Eva, e a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogada a nós, esses vossos olhos misericordiosos, a nós vou ver, e depois desse termo, os trai em Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre, Virgem Maria, rogai a Deus por nós, Santíssima Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor nosso, Amém, Jesus, Maria e José. Louvado seja Deus nas alturas, para que sempre seja louvada a nossa Mãe, Maria Santíssima, sobre toda a humanidade. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, lembrado de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, então, nós vamos cantar dois hinos. O primeiro, a dona da Alvina Corrente, que amanhã faz seu aniversário, e que ela ofertou para o padre Manuel Corrente. Pedi força do céu, da floresta e do mar, pedi aos meus arcanos para vir me ajudar, pedi a São Miguel para me abençoar, limpar a minha estrada para poder caminhar. Pedi força do céu, da floresta e do mar, pedi aos meus arcanos para vir me ajudar, pedi a São Miguel para me abençoar, limpar a minha estrada para eu poder caminhar, pedi a Santa Estrela para me iluminar, pedi meu papai velho, São José de Arribamar, pedi a Virgem Mãe para me purificar, e pedi um conforto a minha mãe em Manjá, pedi a Santa Estrela para me iluminar, pedi meu papai velho, São José de Arribamar, pedi a Virgem Mãe para me purificar, e pedi o conforto a minha mãe em Manjá. E esse outro foi recebido pelo meu irmão, Fernando Ribeiro, e ofertado para mim. E ele fala da força de São Miguel e desse novo tempo que a gente está vivendo. Todos que aqui estão, o Mestre fez o chamado, para todos trabalhar, estamos aqui encarnados. em outros tempos passados, nos fizemos o juramento, voltamos a nos encontrar, agora é um novo tempo, em outros tempos passados, nos fizemos o juramento, voltamos a nos encontrar, agora é um novo tempo, na poça de São Miguel, e na rainha da floresta, aqui está o rei Ogum, para brilhantar nossa festa, na poça de São Miguel e da rainha da floresta, aqui está o rei Ogum, para brilhantar nossa festa. Obrigada. Obrigada. Vamos lá.